Como podemos superar as dificuldades de encontrar alimentos completos e justificar a suplementação mais frequente? Eu não entendi esses alimentos completos. Eu entendi, porque eu acho que ela deve ter visto algumas publicações. Com certeza. Como é que eu posso explicar aqui com a amendoim? Tá, vamos lá. Ele tá usando tudo. Tudo, né? Gostei. Vamos lá. Imagina que isso aqui é um grão... Eu gosto de usar o trigo até pra quebrar alguns conceitos, porque se fala muito do glúten, aquelas coisas todas. Concordo com a maior parte, mas eu gosto de pensar que isso aqui é um grão de trigo daqueles antigos. Sim. Época de Cristo. Isso. Vamos lá, vamos pro pão da Santa Ceia. Pão da Santa Ceia. Quando a gente hidrata ele e a gente faz toda a ativação da vida aqui dentro, você vai ter o germem germinando, criando raiz. E todos os recursos dessa planta, até ela atingir o solo de forma sustentável e a luz pra ela conseguir a energia, ela vai drenar a energia dessa semente. Então, aqui a gente tem todos os recursos de vida. Não do amendoim, por favor, é do nosso grão de trigo. Sim, do trigo. Vamos considerar que seria o trigo. O que que acontece muitas vezes quando a gente vai fazer a industrialização do trigo pra que ele dure muito tempo na prateleira? No produto. Uma. Se ele fosse moído do jeito que ele tá, ele duraria 14 dias na prateleira. Ele ficaria ranço. O tanto de gordura que tem na semente, e isso serve pra várias outras sementes, né? Ela estragaria, oxidaria, ficaria com aquele aspecto rançoso e tal, e já não prestaria mais pra vender. Só que descobriram que se você lascar, deixa eu partir esse aqui, deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Pode fazer. Quando você tirava a casca, e dentro dessa casca você conseguia lascar o germe. Lascar mesmo. Lascar mesmo. Tá. Você arremessa ele contra um anteparo, ele vai partindo. Sim. Ou você rala aquilo, e o germe, ele por ser um pouco mais mole, ele não fica tão... Ele fica mais fácil de ser peneirado pra fora. Tá. Então, essas são as técnicas que descobriram já com o trigo, com o milho. Você degermina ele. Certo? Então, eu deixei aqui. Tira a casca e fragmenta. Tirei o germe, e eu vou deixar ele aqui, que isso aqui vai ser importante pra nossa didática. Uhum. E eu fiquei com o endosperma. Uhum. Hoje, se eu pegar esse endosperma e transformar ele num pó, eu chamo ele de farinha branca. Tá. O problema é que eu chamo isso aqui de farelo, e se eu misturo estes dois, eu tô chamando isso aqui de integral. Entendi. Ou seja, o farelo, que você com... Com a casquinha. A casquinha com o endosperma. Uhum. O germe tá lá. Uhum. Tá separado. Só que é no germe que eu tenho proteína, de fato. Os óleos essenciais, de fato. Que você tem a questão da vida. Precisa a vida ali. Você tem energia vital, digamos assim. Tá ali. Não aí. Quase todas as vitaminas, não vou dizer que aqui não tem, mas o endosperma é extremamente pobre. Uhum. Entende? É o germe que, quando ele é ativado, tem as enzimas que vão buscar os recursos aqui dentro e ele vai digerindo aos poucos e conseguindo captar aquilo e vai crescendo. Ou seja, quem tem problemas de digestão de trigo, normalmente os tem porque não estão trazendo os ajudadores de digestão de... Porque ele tá no germe. Exatamente. Né? Que há... Que... Pra digerir a gluteína e a gluteína. Porque se tiver o germe, ele oxida mais rápido. Isso. Porque é energia vital, né? Exato. É vivo. Essa parte aqui, vamos dizer assim, tem menos vida. Exato. Já nem viraria vida. Exatamente. Não geraria nada. Ele tem. Então, ele pode se desfazer, digamos assim. Isso. Ficar rançoso. Isso. Como você falou. Esse aqui não. Esse vai durar um tempo. Exatamente. Entendi. E nesse processo, é por isso que ela fala ali, ó. Como podemos superar as dificuldades de encontrar alimentos completos. Antigamente, como é que você fazia pra conseguir a farinha? Você levava a sua porção no moinho, moía e dali você preparava pra semana. Uhum. Você podia fazer o macarrão. Você até poderia separar uns elementos do outro pra fazer uma receita, mas no final você ia consumir tudo aquilo. Junto o germe como o restante todo. Isso. O que aconteceu de 75, aqui no Brasil foi depois dos anos 80, é que isso aqui começou-se a ser cruzado de forma muito mais forte pra se ter um glúten muito maior. Ou seja, o trigo que a gente teria, que tem bastante no endosperma, esse glúten, ele tá, acho que uns nove vezes maior do que se tinha antes, pra dar uma liga, ficar fofinho, pra dar essa textura que a gente conhece. Então, a gente já, além de não ter as enzimas que ajudam a digerir, a gente tá com uma quantidade incrível de algo que é difícil de digerir. Uhum. E aí a coisa começa a complicar. Daí você começa a ter as dificuldades de, não achando os alimentos completos, de se nutrir completamente. Então, justifica a suplementação mais frequente? Eu acho que hoje em dia, nos ambientes urbanos, justifica. Mas ela não deveria ser a virtude alimentar. Eu entendi. A virtude alimentar, ela deveria dirigir-se pra algo bem mais natural. Uhum. Né? Entendi. Mas nos grandes centros fica difícil. Fica mais difícil. Fica mais difícil.